Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez aqui galera, eu tô aqui pra mais um vídeo jogando Bad Wars E hoje galera, eu vou tá jogando com as texturas de Páscoa Eu tô trazendo duas texturas, uma de Páscoa e outra de Paixão de Cristo, velho Acho que vocês vão gostar das texturas, eu acho que é isso, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e apertar o sininho Pra receber essas notificações do canal ou também aqui embaixo na descrição tem coisas importantes, então vai lá olhar E se vocês querem mais vídeos de texturas, coloca aqui nos comentários E eu respondo todos os comentários e dou coraçãozinho em todos os comentários, não deixo nenhum passar Então deixa eu comentar aí, então bora pro vídeo galerinha Está precisando dar um up no seu canal? Confira a Lockstore, minha loja que vende servers do Discord configurados, designs e Thumbs bem ao pês Não é só uma loja, é uma super loja, então entre pelo link da descrição Não sei que você está cansado de ter Minecraft pirata, usar skin dos servidores que você entra Eu só me apresento a Zack Shop Nessa loja tem Minecraft, capa da Off e Discord Nitro, bem mais barato Então adquira agora na descrição Primeiramente colocando essa textura aqui, eu estou usando essa daqui galera É a Urbani, digamos ela é textura específica de um coelhinho Só que por que eu peguei essa daqui? Porque ela é coelhinho, né? Coelhinho da Páscoa Meu ovo gordo e marrom! Textura do coelhinho Então vocês conseguem ver aqui na Hotbar, vocês conseguem ver que tem umas coisinhas de cenoura, tá ligado? Então eu acho que está meio no tema E outra coisa que eu também gostaria de falar Na verdade não falar, mas queria desejar uma Feliz Páscoa para todos vocês E porque é o momento da gente ficar com a família, a gente aproveitar bastante E a gente comer chocolate, tá ligado? Já vamos rushar nesse tiozinho aqui Espero que essa textura me dê poder e já está me dando poder Já quebrei a cama dele Vamos tentar matar ele agora Essa espadinha é boa para PVP, eu gostei muito dela E eu acho que esse moleque já cai no void já E boa! Foi muito fácil essa primeira E antes que vocês falem Ah, como é que tu deixa os minérios tão pequenininhos assim daqui? Velho, olha que coisa linda Ah, eu tenho que mostrar as espadas coisa para vocês, velho É legal se vocês terem experiência própria, tá ligado? O cinza está aqui do lado Vou tentar fugir Vou passar e quebrar a cama do ciano O sujeitinho de quebrar essa textura aqui é toda bonitinha, mano Eu vou humilhar ele aqui Com a textura do coelhinho É o graveto, mano Olha que bonitinho A bola de fogo, mano A bola de fogo Nossa, não Nem ferrando Que bonitinho, mano É um coelhinho, velho Bro What the heck Estava com a minha maçãzinha aqui Que também eu achei muito bonita Que isso, filho? Calma Vou amassar os dois Se pá Não, eu vou morrer Eu vou morrer, galera Não Desculpa por ter jogado mal essa partida Mas prometo que nessa próxima aqui Eu vou jogar um pouco melhor Tem alguns blocos Tipo a lã Que ela é bem bonitinha E eu gostei do coisinha de quebrar Que é tipo uma vidinha, mano Parece ali um coraçãozinho Que eu só anotei agora Nossa, sou anticabê demais É louco Tá, quebrei a caminha aqui dele É fofinho que eu falo caminha Não falo cama Tá, vamos tentar humilhar ele de novo Acho que eu matei Matei GG Desaço Espero que eu não tenha ninguém Pra minha base O verde Ele tá rushando ainda no amarelo Eles não se quebraram ainda Ah, e o download da textura Vai tá aqui na descrição Tá, galera? E você já tá no servidor Não precisa Não precisa se preocupar Tá lá em texturas vídeos Ali em cima Acho que vocês conseguem ver Nossa, que isso, filho Que isso, filho Vou matar os dois GG Que isso, eu sou muito bom Eu vou comer uma maçã E vocês conseguem ver Que aqui, ó, mano Aqui tem uns coisinhos de Vocês conseguem ver aqui Que tem uns coisinhos de coelhinho, mano Caramba, o cara já tá aqui Vou tentar matar ele agora O problema é que ele é bom no pivipas Nossa Aí, eu tava pensando em fazer um vídeo Com um handcam Nossa, eu sou muito gênio, velho Ah, já tinham quebrado a cama dele Eu nem tinha notado Acho que eu vou pegar esses dimas aqui E vou voltar, mano Eu tenho que ir lá pro amarelo Porque o amarelo, ele tá com cama É o único que tá com cama Depois de mim Eu acho que ele não tá rushando aqui Ele deve tá rushando em outro time Não sei o que ele tá fazendo Não faço realmente a mínima Ah, nossa O amarelo já foi humilhado pelo branco, velho É, o Munch colocou uma coisa aqui Vadiga Que show Eu não sabia que tinha isso daqui Ah, e como é o branco O branco já tá na base do amarelo Eu já vou rushar aqui no branco Espero que eu consiga humilhar ele Aqui nessa partida Ele já tá indo pro meio, mano Não vou ser burro E não vou perder meu tempo, né Ele vai rushar lá Nossa, ele pegou o ovo da ponte Raramente eu vejo pessoas Usando isso Não é mais inteligente do que eu, meu querido Não é nem um pouco mais inteligente do que eu Ou é sim Eita Que isso, cara Nossa, eu ganhei demais Então, galera Tamo aqui na próxima Com a próxima textura, né Então, essa textura aqui Ela... Ah, é... Ela tá disponibilizada também Ela é... Ela é realmente de Páscoa Essa textura aqui Ela é bem bonita também E ela tem um design mais de... De Páscoa Tá ligado? Aqui tem os... Ovinho de Páscoa E aqui tem as... A cestinha com ovinho de Páscoa, velho Todas essas texturas que eu tô usando, galera Essas todas são... São texturas que... Eu nunca usei A primeira vez usando aqui nos vídeos A espadinha dessa textura até que é legal Não é melhor que a outra Sendo bem sincerinho, assim Ele já tá aqui perto É mais lerdo na ponte do que eu Ele vai subir Caramba, a Golden Apple tem uma... Uma coisa de coelhinho Agora que eu notei Eu achei que era uma asa, velho Ai, que vagabundo Ele queria me matar na... Nifiribau, mano Ai, não Minha maçã Fazer a ponte Espero que eu consiga tancar ele Vou conseguir Acho que eu vou conseguir Esse moleque é muito estranho Tá? Eu confesso que eu fui um pouco inteligente aqui Não posso morrer porque ele já tinha quebrado minha cama, velho Tá, ele já tá vindo Eu tô ferrado Tô com pouquíssima life Agora a textura que tá me deixando mais intrigado, velho É a textura louvado Sim, é o que você ouviu, não é? Não é nome em inglês É louvado mesmo Se liga nisso Não, não tô indo de Jesus, tá ligado? Tipo, até eu sou evangélico, galera Não sei se vocês sabem Mano, agora que eu notei que a mira É uma cruz Nossa, que legal essa textura E essa textura aqui eu também vou estar disponibilizando É só porque, tipo, não zoando de Jesus Obviamente, eu acho que vocês vão entender É tipo, é porque ficou legal, tá ligado? Ficou engraçado Porque é uma textura que pouca gente espera Tá, então, gente Tô na última partida aqui com a textura de Jesus E vamos tentar amassar ao máximo esses molequinhos E já vai pegando o seu dízimo Toma, toma o dízimo Como assim? Ele não morre, bro? Bro? Pelo menos vou quebrar a cama dele Eu acho Toma, Rafa Dx4 Tá, joguei bem agora Bora pra outra coisa Amém Mano, eu não gostei desse mapa É tema de Páscoa Não de Natal Olha, tem um corvo aqui Nem sei qual é o nome disso aqui Vamos chamar ele de Jorge Tá Que isso? Que isso? Que isso? Nananananananana É, ele desconectou Ok Pelo menos pegamos uma kill, né? Ó, vamos subir no Jorge Bora quebrar o verde Ah, verde não tem cama Só amarelo What's up, bro? Haha Genius O cara foi combado em 38 linguagens Nossa, mano Eu sou muito burro Acho que vocês já notaram isso Isso veio direto pra morte, meu querido Isso veio direto pra morte Então, galera Acho que esse foi o vídeo Então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever, tá? Valeu Tchau 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 Obrigado.